No vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês de temas que tem a cara do verão Vamos conferir? E antes de tudo já se inscreve nesse canal aqui maravilhoso Já deixa o seu like, tá? Pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo E gente, aqui no canal já tem uma playlist de dicas de temas pra várias idades Dicas de decoração, enfim, eu vou deixar toda a playlist de tema aqui embaixo pra vocês, tá bom? E o primeiro tema que tem a cara do verão é o tema luau Gente, festa luau é incrível, né? Quando você faz ali, principalmente na praia, dá pra você também fazer em outros lugares que não seja praia Mas na praia, gente, fica uma coisa linda, o pessoal coloca aquelas tochas, ai, aquela decoração Toda com aqueles... como é o nome daquele negócio que bota no chão? Esteira, né? O pessoal coloca aquelas esteiras, almofadas, ai gente, fica lindo Próximo tema que é a cara do verão é o tema havaiana Gente, também fica incrível a decoração, tem muito, muito a cara do verão esse tema O próximo tema é sorvete ou sorveteria É um tema mais infantil, mas é um tema muito, muito fofo, gente, sério Próximo tema é o tema que faz muito, mas muito sucesso, é o tema tardezinha Que tem a ver aí, né? Com o pôr do sol, a decoração fica linda E muito a cara do verão, né, gente? Pôr do sol e o tema tardezinha você pode personalizar Colocar a tardezinha da Kelly, tardezinha do Vinícius Tá personalizando aí, né? Com o nome do aniversariante O tema praia também é um tema que é difícil de ver, né? Eu confesso, assim, que eu praticamente não vejo Mas é um tema lindo, é um tema que tem muito, muito a cara do verão Pra você aí que quer fazer um tema diferente, quer fugir do tradicional Esse tema é perfeito O próximo tema, mais a cara do verão, impossível O que é que tem a cara do verão, Alma? Sol Tá vendo? Eu vi isso, eu vi isso, eu vi Sol, gente, o tema sol é muito fofo É um tema voltado também aí mais pra uma festa infantil Mas é muito lindo, muito fofo e tem super, super a cara do verão Tropical Gente, quem nunca viu uma festa com esse tema? Esse tema tem bombado, né? Já aí há alguns anos E sempre faz muito, muito sucesso E o tropical, você pode fazer, misturar tudo, né? Coqueiro, flamingo, abacaxi Você pode fazer só específico, é, de flamingo E misturar folhagem, enfim O tropical bomba de todos os estilos, de todas as maneiras possíveis É um tema lido, muito colorido E que com certeza tem muito a cara do verão Podia fazer o tema daquela música do Nando Vodka ou água de coco Água de coco também vai pro verão É vodka? É Vodka, água de coco Ou água de coco Água de coco também vai pro verão Pra mim tanto faz Nossa, a outra parte já não tem mais nada que vai pro verão É só água de coco, entendeu? Não, nada a ver, irmão E o último tema é a pool party Que nada mais é do que festa na piscina, gente Chega verão, o que é que não quer pôr uma piscina, gente? Uma festa na piscina Tu imagina, tu comer aquelas coisas maravilhosas de festa E ainda tem uma piscina pra você se refrescar ali, gente O pool party é maravilhoso O pool party combina com todas as idades Festa infantil, festa de adulto Ela fica linda, na decoração você pode utilizar boias Pode utilizar flamingo E utiliza coqueiro, utiliza várias coisas Manda você entrar na piscina? Eu confesso pra vocês que eu nunca entro Gente, sério Quando eu vou numa pool party eu nunca entro na piscina Pergunta aí, bota lá no comentário É, vocês quando vão numa pool party Vocês são, é porque geralmente quem entra mais é criança, né? Quando vocês vão numa pool party Responde aqui sincero pra tia Kelly Tia Kelly não, que eu sou muito nova Pra Kelly Tia Kelly, tia Kelly Tia Kelly nada Vocês entram na piscina Hashtag entram na piscina Hashtag não entram na piscina Porque eu confesso que eu não entro E você também não entro Você quer falar do que é de quem? Não, mas eu tava te perguntando Você é crente Ah não, na festa da minha irmã Você entrou Eu entrei Mas não foi uma piscina Foi festa do Trang e Fins Mas tinha uma piscina Mas tinha uma piscina Era o... Bustang e Fins E aí pessoal O que vocês acharam desse vídeo? Me conta aqui embaixo Qual o tema favorito aí de vocês E você que faz aniversário no verão Aqui no Rio de Janeiro Agora é primavera Mas a gente já conta como se fosse verão, entendeu? Porque aqui no Rio É calor O ano inteiro, né? Então Pra você que quer fazer uma festa com o tema do verão Não precisa esperar só o verão Porque aqui no Rio de Janeiro é calor o ano inteiro, tá bom? Então é isso Fiquem com Deus e até Beijos